Música Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você O livre Nunca mais tem a medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Mel beijos de amor Vem conquistar meu mundo Vem conquistar meu mundo Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é sem eu Mil beijos de amor Em muitos reis sóis Só eu e você Liga, conte a mim seu segredo O meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Quem ama, tudo pode vencer Oh, linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Oh, vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Oh, linda, conte a mim seu segredo O meu sonho, diga quem é você O meu sonho, diga quem é você Nunca mais tenha medo O meu sonho, diga quem é você 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 O meu sonho, diga quem é você